Olá, eu me chamo Ana e gostaria de compartilhar a minha experiência com o curso Sobrancelhas Perfeitas com a Jéssica Soares. Eu decidi fazer o curso porque eu sempre tive dificuldades em modelar as minhas próprias sobrancelhas e muitas vezes acabava estragando. Logo no início do curso, eu percebi que a instrutora era muito experiente e didática, o que me deixou muito confiante. Gente, aprendi muitas técnicas interessantes, desde a medição correta até a escolha da pinça adequada para cada tipo de sobrancelha. O curso, gente, é muito completo e abrange todos os aspectos relacionados às sobrancelhas, desde os cuidados pré e pós procedimento até a pigmentação correta. Eu também gostei muito dos materiais disponibilizados, que são de qualidade e de fácil acesso. Hoje, depois de concluir o curso, eu me sinto muito mais segura ao fazer minhas próprias sobrancelhas e até mesmo das minhas amigas. Além disso, eu decidi investir nesta área e até comecei a atender clientes em casa, cuidando da minha filha de 6 anos e ganhando de 2 a 3 mil por mês. Só tenho que agradecer a equipe do curso Sobrancelhas Perfeitas, Jéssica Soares, por essa experiência incrível e recomendo muito esse curso para todas as pessoas que querem aprender a fazer sobrancelhas com perfeição e montar o seu próprio negócio e ganhando o seu salário em casa, cuidando dos seus filhos. E se você quiser saber mais sobre esse treinamento, vou deixar o link na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Eu espero muito ter te ajudado com essas informações do curso Sobrancelhas Perfeitas com a Jéssica Soares. Tchau, até o próximo vídeo.